E aí galera, que está aqui de novo, beleza? E estamos aqui com uma curiosidade com Undertale Vai ser uma nova série, talvez se vocês quiserem E falem nos comentários aí galera É o primeiro vídeo de curiosidades PTBR Respondem nos comentários O Undertale foi criado pelo Top Fox E pelo que eu sei, ele se inspirou no jogo Earthbound E hoje vamos começar com uma personagem no jogo E ela é chamada Aatoriel Vocês já devem saber quem é Aatoriel no jogo Uma simpática personagem que cuida de você no começo Spoilers, não spoilers Então vamos começar com a história dela, da Aatoriel Que eu achei bem interessante também, cara Antes do seu personagem cair no jogo O Aatoriel e o Azor eram casados E eles tiveram um filho chamado Aziriel Quando o primeiro humano caiu no subterrâneo Subterrâneo, ela a adotou como seus filhos A morte de seus filhos e Aziriel e o humano Empurrou as glórias para declarar guerra contra a humanidade E com o resultado, o Todiel se divorciou dele Abdicou seu trono e retirou-se para as ruínas Que as ruínas é o lugar onde você encontra ela pelo começo Galera, sabiam que o Aziriel era a Floyd no começo? Isso fala no Genocídio 1, eu acho que a Floyd conta a história dela bem no finalzinho A Aatoriel sempre quis ser uma professora Que ela diz bem no comecinho quando ele está na casa dela E ela consegue ser uma professora No final do rato da pacifista Ela consegue ser uma professora Mostra lá pelos créditos no final Mas galera, então é isso Foi um vídeo simples Espero que tenham gostado Se querem mais curiosidades Podem falar nos comentários Curiosidades de quem, galera? Pode estar ali para falar nos comentários Então é isso Falou Até o próximo vídeo Fui!